O que você acha que não deu certo, especialmente no segundo tempo, para o Atlético não conseguir aproveitar essa vantagem de ter um jogador a mais durante todos os 45 minutos finais? Boa noite. Acho que foi um jogo... A gente não fez um jogo bom hoje. Isso a gente tem que ter na cabeça e tem que trabalhar, corrigir na semana, porque a gente trabalha bem demais todos os dias. Agora vira a chave. A gente tem muito trabalho pela frente, tem muito confronto direto no brasileiro. Hoje não foi um jogo bom, como falei, mas a gente tem que corrigir isso para os próximos jogos. Coelho de Boa Noite, Vinícius Scorsin, da Rádio Cap. Independente do resultado, no lanço do gol, o objetivo era o gol ou o objetivo era o cruzamento para algum companheiro? Boa noite. Não, hoje, boa noite. Chutei no gol, achei que estava muito perto para cruzar. Um cruzamento tinha que ser mais uma cavadinha que um chute mais forte. Mas é isso, a gente tem que continuar trabalhando. A gente tem muito jogo pela frente, como falei, e temos que corrigir as coisas que a gente hoje. Coelho de Boa Noite, João Guilherme, da Rádio Banda B. Quão importante é para você conseguir essa vaga de titular de volta, corresponder por marcar um gol para o restante da competição e até o da temporada? O Felipão acabou de citar que não tem titular nesta equipe e a gente sabe que é o sonho de qualquer jogador, principalmente sul-americano, jogar uma final de Copa Libertadores da América. Boa noite. Eu não me sinto titular não, eu trabalho dia a dia. Infelizmente, hoje me tocou jogar por uma suspensão de Vitinho, né? Mas a gente trabalha, como falei no princípio, acho que foi na coletiva do jogo contra o Libertador no princípio do ano, a gente tem uma competição sádia dentro do grupo e isso é importante. A gente trabalha muito dia a dia e acho que no dia a dia o treinador vê o sonho de titular que vai colocar no final de semana. Hoje me tocou jogar, hoje me tocou jogar de meu melhor, como vou dar sempre e acho que foi uma grande resposta hoje, fazendo gol, mas tem que trabalhar porque tem muita coisa pela frente ainda. O Coetio, o Felipão, na entrevista dele, em vários momentos deixou bem claro assim que ele entende que o Atlético é muito competitivo, é forte, mas ele até usou assim, a gente tem que saber que não somos o melhor time do Brasil. Você acha que depois da classificação ali para a final da Libertadores, o time tem que ter essa consciência? Chegou a ter certo deslumbramento? Não, a gente tem que manter os pés no chão, a gente não tem que ser já nem o melhor time, nem o pior time, tem que respeitar todo mundo. Infelizmente, hoje não foi o dia, a bola não quis entrar, o time deles também tem que respeitar porque o time deles é muito bom, tem uma estrutura do jogo bastante boa para eles jogarem a maioria do tempo com um homem a menos, lideram muito trabalho para a gente e isso a gente tem que valorar e tem que trabalhar no serro e a gente cometer hoje. Coelho, Sabrina Coelho do Furacão Live, o Felipão comentou também que existiu hoje uma certa ansiedade em função do foco no G4, saber que poderia ter uma vaga no G4 fez vocês terem um jogo um pouco mais apressado, mais ansioso do que deveria. Você sentiu isso em nosso campo também? Pode ser. Também a gente cometeu um erro, né? A gente tinha um jogador a mais e não aproveitamos, ainda mais aqui em casa. Mas faz parte do jogo, faz parte do dia a dia, a gente tem que trabalhar esses erros. Ficar no G4 é o objetivo nosso, mas falta muito ainda, a gente tem que trabalhar mais, tem que se comprometer mais dia a dia, como vem fazendo até agora, que os objetivos vêm sendo claros e vêm sendo cumpridos até agora e trabalhar dia a dia. A gente tem mais terça que vem contra um confronto difícil também e a gente vai trabalhar dia a dia para chegar na melhor maneira. Marco, TV Band, Coejo, não quis descolorir o cabelo também, igual seus camaradas ali. Qual que foi o motivo do cabelo deles plateado aí, vamos dizer assim? Não sei, acho que foi uma promessa deles, né? Ficou legal, vamos dizer que ficou legal, mas eu não entro nessa brincadeira, não. Sou preto, vou ficar igual um, não sei. Obrigada, Coejo. Boa noite. De nada, valeu.